E aí, pessoal? Tudo bonzinho? Tudo bem? Bonzinho não, né? Tudo bem, tudo bom. Como é que vocês estão? Olha, a gente hoje vai resolver mais algumas questõezinhas bem legais, tá? Então, vem comigo que é super importante a gente ver essa questão. Hum, vamos. Esse passo a passo é muito ruim, né? Vê, pessoal. A questão diz assim. As reações químicas chamadas reações de oxirredução são aquelas em que ocorre transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas no processo. Elas são fundamentais em nossa sociedade, pois em muitos casos estão envolvidas em processos essenciais para o desenvolvimento tecnológico. Em processos eletroquímicos, em estudos envolvendo a poluição, nas indústrias siderúrgicas, no processo de fotossíntese e na produção de pilhas e baterias que utilizamos cotidianamente, apenas para citar alguns exemplos. Sobre esse processo de oxirredução, assinale a alternativa correta. Vê, pessoal. A gente tem aqui, ele fala sobre água oxigenada. Olha, primeira coisa. Vamos lembrar aqui, basicamente. O que é oxidação? Tá? Oxidar é perder elétrons. Então, pessoal, sempre que alguém oxida é porque outro vai ganhar. Então, alguém reduz. Então, sempre que acontecer a oxidação, o elétron vai ter que ir para alguém. Então, vai ter uma redução. A redução quer dizer que é ganhar elétrons. Então, alguns elementos têm natureza de ganhar elétron, de sofrer redução. A gente chama essa natureza de ganhar elétron de potencial de redução. Os que têm tendência de perder, a gente diz que têm potencial de oxidação. Então, sempre que alguém oxida, a gente conhece ele como agente, olha que interessante, redutor. Ou seja, quem oxida provoca a redução no outro. É o agente redutor. E quem sofre a redução, a gente chama de agente oxidante. Então, pessoal, oxidação, perda de elétron, redução, ganho de elétron. A gente tem aqui a água oxigenada. A água oxigenada é um caso bem interessante. Veja. A água oxigenada, ela é fotossensível. A luz, normalmente, ela já se decompõe em água e oxigênio. Então, quando a gente tem a água oxigenada, o frasco dela tem que ser um frasco assim, olha. Um frasco escuro, para evitar que ela se decomponha na presença da luz. Outro detalhe é que a água oxigenada é um peróxido. Peróxido, oxigênios próximos. Isso faz com que o nox do oxigênio na água oxigenada seja uma exceção. Ele vale menos um. Já na água normal, vale menos dois, né? E o oxigênio, sozinho, como qualquer outro elemento, tem nox zero. Nox é a carga que o elemento ganha ou perde, não é isso? Entre aspas. Então, quem está sozinho, feito O2, nem está ganhando, nem está perdendo. Então, a carga é zero. Então, pessoal, olha que coisa interessante. Se eu pego a água oxigenada, por exemplo, a 10 volumes, você já ouviu falar disso? A água oxigenada pode ser a 10 volumes, a 20 volumes, não é isso? Essa daqui o pessoal usa para clarear pelo. Pode ser a 50 volumes. Aí já vai ter um uso mais medicinal. Então, pessoal, o que quer dizer o volume? Quer dizer isso, se ela for 10 volumes, 1 litro da água libera 10 litros de oxigênio. Se for a 20 volumes, 1 litro da água libera 20 litros de oxigênio. Se for a 50 volumes, 1 litro da água libera 50 litros de oxigênio. Então, o volume da água oxigenada é a quantidade de oxigênio liberada para cada 1 litro do peróxido da água oxigenada. Então, se for a água oxigenada, há 60 volumes. 1 litro dela, ao se decopor, libera 60 litros de oxigênio. Outra coisa interessantíssima sobre a água oxigenada vem aqui. H2O2, água oxigenada, peróxido, liberando na luz, quebrou, deu água e oxigênio. O NOX é mais 1 e menos 1 e a gente acabou de ver isso. Então, olha que legal. Pessoal, o único NOX que varia aqui é o do oxigênio. O oxigênio passou de menos 1 para menos 2. Então, a água oxigenada sofre, olha aqui, o oxigênio sofre redução. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, ele passa de menos 1 para 0. Menos 1 quer dizer que estava ganhando 1. 0 nem está ganhando nem perdendo. Então, nessa transformação, ele perdeu. Então, ele sofreu oxidação. É um caso todo especial. A água oxigenada sofre autoredoxi, tá? Ou autoxirredução. Ela, ao mesmo tempo, ganha e perde o elétron. Isso acontece em várias espécies, tá certo? Então, pessoal, olha aqui, ela de menos 1 para menos 2 reduziu, de menos 1 para 0 oxidou, tá? É um caso de autoxirredução. Então, vamos ver o que é que a questão nos trouxe para analisar. A água oxigenada pode ser utilizada para desinfetar ferimentos, pode, né? Ao entrar em contato com ferimento, esse perócto sofre a decomposição, formando água e gás oxigênio. Por sua vez, sofre um processo de redução em seu número de oxidação. Sofre oxirredução, tá? E quando o oxigênio vira água, ele sofre redução. Quando esse oxigênio da água oxigenada vira o gás O2, sofre redução e oxidação, como eu mostrei para vocês. Letra B. Na decomposição do peróxido de hidrogênio, essa substância atua simultaneamente como agente oxidante e agente redutor. Verdade. Porque se ela sofre autooxirredução, ela tanto é agente oxidante como é agente redutor. Interessante, não é verdade? Letra C. Já sei a resposta, né? Pelo processo de Oswald, pode-se obter industrialmente ácido nítrico. A última etapa do processo envolve a reação, que é uma reação que o hidrogênio sofre oxidação. Pessoal, vamos fazer para a gente poder analisar isso bem legalzinho? Deixa eu copiar. O processo diz que 3 mols de NO2 reage com H2O, dando 2HNO3 mais NO. Aí ele fala assim, o hidrogênio sofre oxidação. Bora ver? Olha, aqui você vai ter menos 2, mais 4, menos 2, mais 1, menos 2, dá 6, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 6 com mais 1, menos 5. Então, para dar 0 é mais 5, menos 2 e mais 2. Notou que a soma tem que dar sempre 0, né? Por exemplo, aqui, ó, HNO3 menos 2 e mais 1. Família 1A e família 6A é menos 2. Então, quanto é aqui? Tem que dar 0. Aí fica mais 1, mais X menos 6, que é 3 vezes menos 2, igual a 0. X igual a mais 5. Ou seja, o NOX tem que dar sempre 0, porque se alguém perde, alguém ganha. Lembra que eu falei isso? E aí, pessoal, quem foi que variou? O nitrogênio, que passou de 4 para 5, oxidou, não é isso? E quem foi o outro que variou? Você vai ter o próprio nitrogênio, que passou de 4 para mais 2, e aí reduziu. Outra equação onde tem uma auto-oxirredução. O cara colocou duas da mesma questão. Duas da mesma questão. Legal, né? Então, está errada a alternativa, que ele fala que é o hidrogênio, não é? Letra AD. Na fotossíntese realizada pelas plantas, representada pela equação, o oxigênio sofre redução. Pessoal, o oxigênio não sofre redução, né? Ele passa de menos 2 para 0. Ele sofre oxidação, tá? Ele sofre oxidação. Do sentido biologia também, né? E letra E, se uma lâmina de zinco for colocada dentro de um recipiente contendo uma solução aquosa de nitrato de cobre, a tendência é que o íon cobre seja oxidado. Pessoal, o cobre já virou íon. Ele já está a mais 2. Então, ele tem que ganhar elétron. Mais 2, tem que ganhar 2 elétrons para virar cobre zero. Olha aqui, ó. Se ele é um íon cobre, ele já tem a carga mais 2. Ele não pode perder mais. Ele tem que ganhar. Ao ganhar, ele está sofrendo, então, o quê? Uma redução. E na questão, ele fala que está sofrendo uma oxidação. Não tem como oxidar, porque ele já está com a carga máxima dele. Então, o cobre mais 2, mais 2, tem que ganhar. Concorda? Ele oxidou, então, ele não pode oxidar mais. Ele agora tem que reduzir. Então, a resposta da questão é letra B. Não é isso? Onde ele diz que a decomposição do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, ela atua simultaneamente como agente oxidante e agente redutor, porque ela sofre uma auto-oxirredução. Olha aqui, só para a gente rever e ver direitinho. Passou de menos 1 para zero, oxidou. De menos 1 para menos 2, reduziu. Questão legal, não é? Muito assunto para a gente ver. Espero que você tenha gostado, tá? Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.